Ora, sejam bem-vindos ao Eurogamer Portugal. Estamos aqui com mais um vídeo, neste caso, como podem ver, é óbvio, é The Last of Us Part II Remastered, no seu modo sem regresso. Este Remastered é uma melhoria em relação à versão original para a Playstation 4, tem algumas melhorias visuais, alguns novos modos também visuais, mais concretamente o framerate que pode ser desbloqueado. Podemos jogar com um framerate superior a 60 fotogramas por segundo neste Remastered. Mas aqui o que importa hoje é este modo sem regresso. Como podem ver, estamos com o João numa das rondas. Esta é a primeira ronda. Este sem regresso funciona através de várias rondas até atingirmos um boss final e em cada ronda temos que cumprir determinados objetivos. Neste caso é aqui nos túneis do Metro. Joel tem que sobreviver uma caçada. Ele está a ser perseguido por uma facção e ao mesmo tempo também existem infectados para ajudar à festa. O tempo já está a esgotar. Nós podemos apanhar artigos, podemos construir. E a pontuação final é baseada em mortes que conseguimos, se sofremos danos, conseguimos apanhar, etc. Aqui Joel já está no seu esconderijo. onde podemos adquirir novos items, podemos melhorar as armas que temos, melhorar também as nossas habilidades e tudo conforme os recursos que ganhámos em cada ronda. O mapa das rondas, como eu estava a dizer há pouco, tem vários caminhos, digamos assim, e cada ronda tem objetivos diferentes. Uma vez que escolhamos um dos caminhos o outro fica bloqueado e temos que prosseguir por essa linha até ao boss final. Aqui é já uma nova ronda. Esta também é uma zona muito conhecida, não é para quem jogou o The Last of Us Part II, é evidente. Os mapas são adaptados do jogo e são fechados. Aqui neste caso são inimigos que vêm por vagas. Temos que eliminar cada vaga. e é praticamente esse o objetivo e depois a pontuação também é terminada conforme conseguimos executar esses objetivos. Como podem ver ali do lado esquerdo, existem ali do lado esquerdo, na parte superior, também são denominados gambitos. E esses gambitos são objetivos secundários dentro da própria ronda. E se os cumprimos também nos dão recursos, como está ali a dizer, os recursos que nos dão, se cumprimos aquele objetivo. Os personagens são 10 no total. Neste caso é a Joel, mas temos a Ellie, temos a Abby, a incontornável Abby, temos o Tommy, temos o Manny, a Mel também, são 10. Portanto, temos 5 do lado da Ellie e temos 5 do lado da Abby. Este modo sem regresso coloca em prática toda a jogabilidade, toda a fantástica jogabilidade que a série tem. Há quem se queixe que o jogo vive muito de cinemáticas, de diálogos e depois tem poucos momentos alargados de gameplay em que podemos aplicar todas as habilidades, todas as capacidades dos personagens. E aqui somos livres de escolher o personagem, somos livres de utilizar todas as mecânicas e são mesmo fantásticas. É muito bom. Cada personagem tem habilidades específicas. Por exemplo, Joel joga-se de forma muito agressiva. É quase imparável, Joel. É evidente que também morre, não é? Mas é quase imparável, é muito agressivo e tem um debuff que é o facto de ele não se poder esquivar. Ao contrário do Joel, por exemplo, temos Lev. Lev joga muito na furtividade. É um gameplay mais lento, mas na mesma muito eficaz. Depois de se aprender as habilidades, as mecânicas que ele tem, conseguimos na mesma executar rondas de uma maneira espetacular. A Abby também é fantástica. A Abby muitas vezes leva tudo ao soco. Também é muito forte no combate de corpo a corpo. É muito forte na agressividade também com o Joel. E também dá... Por acaso, a pontuação mais alta que eu consegui foi com a Abby mesmo. Acho que é das personagens mais fortes. Ellie também tem muitos pontos fortes. Ellie é muito ágil. E também é um prazer enorme jogar com Ellie e pôr aqui em prática todas as... 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 As mecânicas. As mecânicas. As mecânicas. Aqui está mais uma ronda concluída. Com êxito. Como eu tinha dito, cá está. Cá estão aqui as recompensas. Peças para melhorar as armas. neste caso dê-nos um machado porque nós cumprimos ali uns objetivos secundários na missão aqui é a bancada não é a bancada, é o armário onde se faz as compras e cá está já a clássica fantástica e clássica bancada de melhoramento das nossas armas aqui está mais uma ronda neste caso é uma captura em que nós temos que num determinado tempo temos que abrir um cofre há vários inimigos que estão a proteger o cofre e nós temos que o abrir há duas maneiras de o fazer se utilizarmos a furtividade conseguimos abrir o cofre sem matar os inimigos mas assim que alguém nos vê o cofre fica bloqueado nós temos que eliminar um a um até que os inimigos não nos vejam ou até que se consiga matar o inimigo na totalidade é importante ser-se rápido porque o cofre está muito bem guardado são vários os inimigos como viram ali aquele aquele inimigo largou uma uma bomba é mais um modificador o jogo tem vários modificadores que são aplicados a cada ronda e neste caso sempre que um inimigo morre larga uma bomba e temos que nos desviar e a própria bomba também pode matar os colegas deles está ali o cofre como viram posso falar agora brevemente um pouco da parte visual visualmente o jogo está melhor nota-se que tem mais definição em algumas partes texturas que os fotogramas também são superiores o jogo pode se optarmos por isso o jogo pode correr acima dos 60 frames por zoom o que é muito bom principalmente neste modo neste modo de jogo é muito importante a fluidez mas visualmente apesar de estar um pouco melhorado não é assim um salto gigantesco quando comparado lado a lado com com o jogo original com a versão original não se notam muitas diferenças elas existem mas não são assim gritantes mais uma ronda concluída e novamente o nosso esconderijo por falar em esconderijo o esconderijo de Abby e das 5 personagens que estão do lado da Abby é diferente é no aquário e nesta zona aqui no esconderijo do lado da Ellie é no teatro e estamos prontos depois de melhorar mais um pouco uma das armas estamos prontos para mais uma ronda e estamos já muito perto do boss final aqui é um assalto mais uma vez é eliminar cada vaga cá está mais uma opção que temos para recolher recompensas extras ali naquela zona se depositarmos determinados items que nos pedem dão-nos uma recompensa depois de terminar a ronda claro e também temos mais um gambito ali no campo superior esquerdo neste caso a caçada são infectados eles estão muito agressivos principalmente nos modos nos modos de dificuldade superiores o jogo jogado em nível de dificuldade baixa não é um grande desafio só a partir do moderado para cima é que ele liberta todo o seu potencial e exige muito do jogador a partir do nível de dificuldade moderado como podem reparar em várias rondas eu opto muitas vezes por percorrer o mapa a grande velocidade para recolher os valiosos e preciosos recursos todos os valiosos Como podem ver, é fantástico aplicarmos todas as mecânicas do jogo num modo totalmente virado para o combate. Não há perdas de tempo com cinemáticas, diálogos ou caminhadas de um lado para o outro. Se gostam do combate que o Naughty Dog criou para a série de Laçaveza, este modo é para vocês. Não podem perder este modo. Em relação aos mapas, os mapas são todos eles porções retiradas do jogo. São zonas sempre fechadas, claro. Umas de maior dimensão do que outras. Há mapas bem fechados, com pouco espaço, em que temos de ser muito mais furtivos. Neste caso o mapa é enorme. A área é enorme. Lá está. Coloquei ali o item. E vou ter a recompensa. Os inimigos. Os inimigos são todos os inimigos que encontramos no jogo. São... São muito bem colocados nas rondas. E temos bosses com inimigos infectados que são brutais mesmo. Neste vídeo, o boss final não é um infectado. É um humano de uma fação. Não vos vou estragar o jogo, porque há vários... Vários bosses espetaculares, em zonas míticas também do jogo. Que foram adaptadas para o modo sem regresso. Isto parece fácil, mas é bastante difícil. O modo dificuldade era o moderado. E os inimigos são muito agressivos. Lá está a recompensa por ter completado um objetivo extra durante a ronda. Em relação à personalização, seja das personagens, ou seja... Ou seja, das armas. Há realmente novas personalizações. Os personagens têm novas vestimentas. E as armas também têm novas skins. Muitas delas são adquiridas ao completar objetivos. A desbloquear personagens. Um extra que prolonga a forma como jogámos cada ronda e com cada personagem. Aqui há mais uma vez o cofre. Eu nesta ronda optei por ser mais agressivo, porque o tempo não é muito. Como repararam, já está a 1 minuto e 15. E temos que ser muito rápidos. Senão o tempo passa e não conseguimos abrir o cofre. E o cofre tem sempre muitos itens valiosos. Pela hora esta arma. Esta arma é fenomenal. É a minha arma preferida. Cada impacto. Sente-se no DualSense. Eu já tinha saudade de jogar com o jogo. De se jogar prolongadamente. E da forma como nós gostaríamos de jogar. E aqui podemos novamente regressar com o jogo e deliciarmo-nos. E aqui está o boss final. Cada ronda, se lá conseguirmos chegar, termina sempre com o boss. Neste caso é uma facção. Este boss final, eu acho que é a primeira vez nesta gravação. Eu acho que é a primeira vez que eu consigo passar. É muito difícil. Se jogarmos, claro, no nível de dificuldade baixo, não é difícil. Consegue-se passar porque os inimigos quase nem nos veem. Nem acertam os tiros, nem nada. Mas é muito complicado porque é uma área muito fechada. São muitos inimigos e eles são muito letais. Eu neste caso optei por uma zona. Não se pode andar a correr de um lado para o outro. E mesmo escondido é muito complicado porque são muitos inimigos. E eles têm uma mira muito afinada. Este é o boss. Ele morre ali, mas eu já tinha-lhe acertado várias vezes com a caçadeira. Ele tem muito mais energia que os outros. Muita mesmo. Ainda para mais, este boss final tem os cães. Os cães também são muito complicados. Porque eles detectam, como já sabem, o nosso rasto. E perseguem-nos. E este é The Last of Us Part 2 Remastered, no seu modo sem regresso. Definitivamente a não perder por todos os amantes da série. Mostrível Legenda Adriana Zanotto